Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Borutão, bem aqui no Geekness 101. E seguinte rapaziada, hoje vamos então basicamente comentar, especular também é claro sobre basicamente as próximas tretas chegando aí no mangá do Boruto. É rapá, recentemente no quinto cap né, conforme temos o desenvolvimento onde os Shinjus, ao todo esses quatro principais, eles irão né, basicamente mirar em certos indivíduos que vai render. É, mas plotzite as boas para o futuro diria eu né, não? Aqui no comentário inclusive a pergunta marota do vídeo é, quais são cara basicamente as suas expectativas aí para os Shinjus no futuro? Tu tá curtindo essa rapazada como vilões ou não? Tu acha eles basicamente um bando de planta mequetrefe? Dê seu opinão aqui no comentário, ok? Aqui você curta os conteúdos do Boruto, não se esqueçam de explodir o botão do like, beleza? Que ajuda muito aqui no engajamento, se inscreva no meu canal se você é novo para essas bandas, rumo aos 10k inclusive. E de preferência também, é claro, não se esqueçam de ativar o sininho, ok? Para tu perdendo o conteúdo do Boruto, é o Bé aqui no meu canal. Queria agradecer também tanto ao Zewaris quanto ao Eduardo Ciro que recentemente acabaram virando membros do canal. E se você quiser virar membro também, bom, só clicar né, no botão torre-se membro. Recados à parte, vamos então começar o vídeo neste dia, é como tudo. Ah, vamos comentar então logo de cara desse combate envolvendo nossa gloriosa Eida, não é mesmo? Porque no caso, quem tá querendo a cabeça dela pra ontem, ou no caso comê-la, assim como toda santa torcida do Vasco, é o Shinjo Bug, não é mesmo? Ele que até o momento não teve seu nome oficialmente revelado, mas deve brotar logo logo, não se preocupem. E essa ideia é uma coisa que muita gente tava comentando desde o que é passado, é por que exatamente os Shinjos estão mirando nessas pessoas? Qual é a relação? Aí que tá né galera, como a gente descobriu né, o Cody foi lá, alterou os 10 caudas, agora tudo que eles acabam comendo, eles se transformam na pessoa que foi consumida, não é mesmo? Ganham sua aparência, voz, técnicas, tudo, 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 memórias também, é super relevante, não é mesmo? Acho que a chave realmente tá na palavra memória né, talvez eles estejam mirando nessas pessoas, porque bom, as pessoas que eles acabaram consumindo no passado tinham, tá ligado? Uma forte conexão, justamente com esses determinados alvos, no caso do Bug, de fato né, ele tinha muitas conexões com a Aida, em sentidos um tanto quanto ruins, podemos assim, o coitado né, que sempre tava lá tentando alertar nós, audiência, sobre o perigo de Aida né cara, devido ao seu fascínio, e quando ela é libertada imediatamente, o Bug acaba virando escravo lá dela né, ou seja, um tanto quanto complicado. Eu sempre pensei particularmente que o Bug extinjo iria mirar no personagem do Cold, só que não né, ele ficou meio que pra escantenho, e ok, o Bug planta que é basicamente acabar com a lazareta da Aida, que nesse aspecto, eu acabo respeitando muito, coitado, tadinho do Bug né cara, sempre foi humilhado, constantemente desde que ele apareceu na pote, até que enfim, ele tá tendo basicamente seus curtos momentos de glória. Agora, você vai conseguir ou não né, peitar a própria Aida, eis a questão né rapaziada, eis a questão, não se esqueça que a nossa garota né, sempre tem basicamente o seu irmãozinho, o Demo, como seu guarda-costas pessoal, ele sempre foi né, basicamente utilizado nessa função que ah, acaso o fascínio da Aida não funciona nos outros, meu Deus, ela tem basicamente o Demo, que fisicamente é forte, é pra caceta, no passado né, sendo casualmente capaz de enfrentar basicamente o Cold e etc. Acaso né, o Bug planta tenha também sucesso em invadir Konoha, ainda tem isso né, pra poder basicamente catar a Aida, tem que passar pelo Demo, se ele vai conseguir ou não, eis a questão, ele e os outros se saíram muito bem contra o Boruto né rapaziada, recentemente lá no mangá, a gente também não sabe, por exemplo, a escala de poder do Boruto, quando a gente compara com o Demo por exemplo, mas vamos ver né, no que que diabos vai dar. Duvido muito né, que o Bug planta vai ter sucesso no fim das contas e empeitar a própria Aida, não sei, acho que no fim de tudo o Kishimoto tá trabalhando a história para que eventualmente Sarai e Sumeri tá ligado, sejam aquelas que irão potencialmente dar cabo da Aida lá no futuro. Não é à toa né, que ele acabou metendo na plot, não, elas são imunes basicamente aos fascinhos da Aida tá ligado, tudo tem uma razão, quando o assunto é Kishimoto, ele sempre faz isso né cara, não dá basicamente tá ligado, uma ponta solta. E quem iria imaginar que o Konohamaru de fato iria né cara, ganhar destaque aí novamente na plot do Boruto, nos acréscimos do segundo tempo, meu Deus do céu, pois é, no caso a gente descobriu né, que realmente a mina lá dos Shinjos é de fato a Moegue né cara, conseguiram basicamente comê-la antes do próprio Konohamaru, quem diria. Seu nome né, agora ressuscitado como a Shinja, sejam basicamente Matsuri, a gente acabou vendo o desejo que ela tem em basicamente consumir, bueno, o próprio Konohamaru, que é aquilo, a Moegue original né, tinha basicamente aquelas amizades com o Konohamaru, que você pode até argumentar, ah, era potencialmente algo romântico ou o que que é. Não sabemos né cara, mas vai ser difícil pro Konohamaru potencialmente peitar né, a sua amiga de infância, que eu acho muito interessante, que de fato, sério, Konohamaru, o mais inútil de todos, vai ganhar alguma espécie de destaque aí na plot no futuro, ok né, você vai conseguir peitar a própria Matsuri, não sabemos né cara. Ela que conseguiu inclusive sair muito bem contra o nosso querido Boruto e tudo mais, e pô, somente também deve sobrar ali pro treino no Shikacho, não se esqueçam, a Moegue era, ainda é, a 60 dos caras, ou seja, vai ter né, não sei, uma espécie de, ah, Shikamaru e Nicho, de como eles tiveram que enfrentar o Asuma no passado, tá ligado, só que agora, é meio que a versão né, bom, nova né, 2.0 e aí tudo mais, fica só vendo, e tem até um Sarutobi no rolê, meu Deus, tudo se conectado, o Kishimoto é um gênio, Aí, tadinha da Sarada né cara, é outra que não tem uma folga na plot, viu seu amigo partir, o pai também acabou metendo o pé, pra comprar cigarro e sustentar seu mais novo Sugar Baby, esse tipo de conteúdo também, e vamos lá né, a gente vê ali basicamente com pessoas do Hidari, que acaba sendo a reencarnação, a plantia do Sasuke né, acaba basicamente decidindo, não, eu quero consumir basicamente Sarada Uchiha Pause, pra basicamente ontem, Que aliás, mano, é um desespeito, quando a gente vê basicamente o Hidari com os Inigas ali de volta né, todo cabuloso, misterioso também, ai meu Deus, ele acabou assumindo de fato a pessoa do Sasuke completamente né cara, é aquilo, você para e pensa, beleza, era a filha, ainda é, filha do Sasuke, por isso que o Hidari né, tem essas conexões com a guria etc, Mas não faria mais se fosse, sei lá, a Sakura, ou realmente é o Kishimoto, não queremos trazer ela de volta, que aliás né, cadê Sakura, cadê Kakashi, nesses períodos sombrios que Sasuke desapareceu né, com Boruto, Naruto também foi morto e tudo mais, não, o Kishimoto esqueceu do 2, beleza, beleza, mas enfim, aí tá né, vamos ver basicamente pro futuro esse embate lendário né, cara da Sarada contra o seu pai, Tecnicamente é claro, no fim das contas, que vai ser super interessante, e importante também pra Sarada né, até pra gente ver basicamente as capacidades atuais dela né, talvez nesse rolê a gente possa ver como tudo mais, do seu Manku Sharingan né, Olha aí, Bionico Mágico, que até o momento não reapareceu, no Boruto Vortex por exemplo, vai ser muito interessante, tem quem indica também que potencialmente o Boruto né, possa ser aquele que acabe com o Hidari em si né, Aquela coisa, meu Deus, o aluno tem que enfrentar o mestre, ó que drama, Jesus amado, mas não sei, nessa batalha eu acho que eu gosto aí que a Sarada tá ligado, resolvesse sozinha basicamente as coisas, Claro, pode ter ali uma leve assistência do Boruto né, pra momentos de puro drama e tudo mais, só que meu voto ainda vai pela Sarada, pra fazer basicamente com o que Hidari, pra apoketa os infernos, desrespeitando o Sasuke. Aí por fim, o último combate predestinado, que tá pra ocorrer aí no futuro da plot do Boruto, vai né cara, basicamente incluir o líder do quarteto aí, fantástico, miraboloso, dos Homem-Planta, Sendo esse basicamente o personagem do Jura, é rapá, que assim, até o momento meio que a identidade dele né, tá no famoso mistério em UR, Que abre né, muita porta pra especulação, quem diabos é pra ser né, a personificação desse personagem, eu particularmente penso né, até que se prove ao contrário, é claro que isso é né galera, Nada mais, nada menos do que a personificação né, ou reencarnação, sei lá, do personagem do Jigen, a aparência, o maneirismo, tá ligado, como ele fala, tudo combina muito com o Jigen em si, E se você para e pensa, ah, mas o Jigen foi consumido, eu acabei perdendo, é tropa, não esqueça né, que acima de tudo os Shinjos consomem Chakra, Que é um elemento né, que acaba conectando basicamente tudo, seja o mundo dos vivos e o mundo dos mortos também, e aí que tá basicamente o caviar né, do rolê inteiro, Lembram do passado como sempre o Jigen né, acabava alimentando 10 caudas, que é esse que a gente tá vendo agora né, que no passado pertencia a ele, que o Code for I, Agora basicamente é meu, pois é, como os 10 caudas aí da vida amam basicamente Chakra, é o Jigen todo solidário, acabava entregando né cara, seu próprio Chakra, Para alimentar o 10 caudas no passado e etc, e aí que tá, baixa ser revelado, ahau, 10 caudas acabou armazenando o Chakra do Jigen, Por isso, o coitado consegue no caso né, assumir a forma do Jigen e tudo mais, com a madeira inteligente, se realmente for tá ligado, Da personificação do Jigen, trazendo de volta esse vilão, que na minha opinião ele foi desperdiçado pra caceta no Boruto, morreu muito cedo né velho, Era tipo eles matarem o Pain, na época o Naruto clássico, não viveu né, até o potencial completo do personagem em si, E o Shika acabou caindo nessa categoria, na minha opinião, foi de base muito cedo, era pra ter ficado né, Mas um Tempichu e hey, se realmente o Jura for o Jigen 2.0, eu estou praticamente totalmente de acordo, E nem te vê que o alvo dele é basicamente o Naruto, que é interessante, me faz pensar que, hum, Será que a onipotência não pega tá ligado então no 10 caudas, porque todo mundo, até o Code hein, foi afetado, E geral pensa que o Boruto acabou matando o Naruto, mas o Jura tá ligado, com um simples diálogo, Tem tanta convecção que, não, o Naruto tá morto, nem pra eles terem incluído, ah, eu queria consumir o Naruto, Mas, ups, eita morto, vou meio que pra minha segunda opção, não, cara tá, eu quero basicamente o Naruto, Ao indicar que talvez ele saiba né, realmente, a verdadeira realidade do mundo e tudo mais, que é super interessante, Óbvio que pode ser complicado né, tentar ele no caso chegar na dimensão do Naruto, Que é uma dimensão exclusiva, somente pros usuários do Dojutsu do Ishiki, Ou seja, atualmente só o Kawaki, tá ligado, consegue acessá-la e tudo mais, A caso o Jura realmente seja né, a personificação do Jigen, teoricamente dá realmente né, Pra ele entrar na outra dimensão lá, como tudo, basta, ele manifestava basicamente o Dojutsu do Ishiki, Mas eu sinto particularmente que no fim das contas, aquele que deve acabar aí com o personagem do Jura, Provavelmente deve ser o Kawaki né cara, até porque aquilo, ah, a gente não deve né, No caso desperdiçar uma outra oportunidade de ver basicamente o Kawaki se vingando né, Do Jigen tá ligado mesmo, nesse estado plantio aí, em potencial é claro, Que seria muito interessante também, até pra ver né, basicamente a força atual do Kawaki, No mesmo caso que é a Hidari contra a personagem da Sarada tá ligado, No fim das contas né, é pra raipar todo mundo, E aqui nos comentários, dentro dessas 4 lutas a seguir, você tá arrepado pra copiar qual delas né cara, Pois é, a da Matsuri eu acho que vai ser um meme absurdo, O Kishimoto deve se esforçar, pra tornar ela emocionante, aquela coisa, Ai meu Deus do céu, a Moeg, não ela, essa pessoa é ser de desenvolvimento, E o Konohamaru, o que vai fazer, junto com o Trio e o Noshikacho, Ó meu Deus do céu, sabe, é um núcleo de pessoas tão mal desenvolvido, Na época do Boruto, que deve ser uma luta que eu dificilmente irei né, Hypar em cima como tudo, a do Bug planta, Essa vai ser no mínimo curiosa, acho que mais pela possibilidade de que ponto, Somente a gente pode ver nesta treta, o Daemon né cara, lutando 100% a sério, Ou seja, tem isso, e claro, as mais hypadas e mais interessantes de todas, Vai ser basicamente Hidari contra a Sarada, E o Jura, potencialmente tretando como trocar o Kawaki, Essas sim né, são basicamente as lutas meu amigo, As lutas pra gente basicamente acompanhar a Segeikishimoto, Nada de deixar a peteca caipê, pelo amor de Deus, Mas por hora é isso galera, o meu obrigado a todos, Que eu paro com tudo até aqui, Acai se você curtindo o vídeo em si, Contra deixar um like, beleza, que ajuda muito o engajamento, Se inscrevam no meu canal se você não for essas bandas, E de preferência também é claro, Não se esqueçam de ativar o sininho, beleza, Pra não perder nenhum conteúdo do Borutão, Bem aqui no meu canal, até a próxima, é nóis!